Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Hoje aconteceu um fato, eu não gosto muito de falar de membros do governo, criticá-los, mas aconteceu um fato que eu vou ser obrigado a me pronunciar sobre o assunto e falar o que eu acho. A entrevista de Hamilton Mourão para Veja realmente pegou muito mal, pegou mal mesmo a fala dele, em afirmar que vai sim, o governo vai comprar a vacina chinesa. Primeiro, não é dele o poder de decisão. Como disse Bolsonaro, a caneta, a BIC, é dele, não de Hamilton Mourão. Agora, qual a necessidade ou por que motivo a Milton Mourão tem que dar uma entrevista falando esse tipo de coisa? Uma vez que o presidente já tinha se mostrado contra a aquisição da vacina chinesa, em gastar dinheiro com essa vacina, porque a maior parte da população não vai querer tomar. Eu sou um dos que não vai querer tomar. Para que jogar dinheiro fora? Mas não, a Milton Mourão decidiu, olha, vou comprar. Como se fosse dele o poder. Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Muito ajuda quem não atrapalha. E dessa vez ele está atrapalhando. Eu vou pôr na tela aqui, olha. Governo vai comprar a vacina, diz Mourão. Está no Renova Mídia. Desde que esteja certificada pela Anvisa, não tem problema nenhum, diz Mourão. O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou nesta sexta-feira que o governo federal vai contribuir com a compra de doses da vacina da China contra o coronavírus. Apesar de o presidente da República, Jair Bolsonaro, ser totalmente contrário à aquisição do imunizante, Mourão disse que tudo não passava de uma rixa com o governador de São Paulo, João Dória. Não se trata de uma rixa. Eu já fiz vídeos explicando as ligações de Dória com a China, as ligações de sua empresa, a LID, com a China. E Hamilton Mourão peca, erra e erra feio ao confrontar Bolsonaro dessa maneira. Ele é somente o vice-presidente, ele não é o presidente da República. Ele quer assumir com o Bolsonaro no poder, já que ele está decidindo se vai comprar ou não. Em entrevista à revista Veja, o general garantiu que o executivo vai ajudar com a compra da vacina. Essa questão da vacina é briga política com Dória. O governo vai comprar a vacina, é lógico que vai. Já colocamos os recursos no Butantan para produzir essa vacina. O governo não vai fugir disso. Mourão acrescentou que vai aceitar ser vacinado com a Coronavac desde que o imunizante tenha o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não. Não tenho receio de tomar a Coronavac. Desde que esteja certificado pela Anvisa, não tem problema nenhum. Eu não tomo. Uma vacina produzida em dois meses, três meses, eu não tomo. Diversos especialistas dizem, cientistas renomados dizem que é de cinco a sete anos para se produzir uma vacina. Eles estão produzindo em dois meses, três meses, quatro meses. Há lotes aí que estão datando, pasmo em vocês, de maio. A data do lote. Então, vamos com calma aí, Mourão. Não vamos perder a oportunidade de ficar calado, não. Ou você perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, ou você foi cirúrgico na sua fala. Porque parece que você está jogando contra o governo. Essa é a impressão que dá você falando desse tipo de coisa. Como eu disse, muito ajuda quem não atrapalha. E para que não fique só no Renova Mídia, há mais aqui. Governo vai comprar a vacina da China. Está no Pleno News. Repetição, além da entrevista na Veja. Está certo? Bolsonaro foi obrigado a responder. Bolsonaro manda recado sobre a vacina. A caneta BIC é minha. O presidente comentou a declaração do vice, Hamilton Mourão, sobre a compra da vacina chinesa. Ao comentar as declarações do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, sobre a compra da vacina chinesa da Covid-19, O presidente Jair Bolsonaro lembrou que a caneta BIC é dele, ou a caneta BIC é minha. A declaração foi dada pelo presidente ao portal R7, na sexta-feira. Mais cedo, Mourão abordou a questão da imunização da Covid-19 e disse ser lógico que o governo brasileiro vai adquirir, que iria adquirir a Coronavac, produzida em parceria pelo Instituto Butantan com a empresa chinesa Sinovac. O governo vai comprar a vacina. Lógico que vai. Já colocamos os recursos no Butantan. O governo não vai fugir disso aí. Após a declaração, o presidente lembrou a Mourão que ele tem a palavra final na questão. Ele deixou claro. E eu não esperava menos de Bolsonaro. Eu não pretendo tomar a vacina chinesa. Longe de mim tomar essa vacina. Não quero. Não quero. Uma vacina produzida nas coxas. Não quero. Agora, o que me intriga? Se a vacina realmente é boa, é eficaz, a pergunta que fica, por que a obrigatoriedade? Se a vacina é eficaz, quem toma a vacina está imunizado. Quem não tomou a vacina, é um problema dele. Ele não vai contaminar quem já está vacinado. Por que da obrigatoriedade? Primeira questão. Se a vacina é tão eficiente, segunda questão agora, é tão eficiente e tão boa quanto estão dizendo, por que a China está comprando a vacina de Oxford? Covid-19, China fecha acordo para trabalhar com a vacina de Oxford. Por que? Será que a vacina de Oxford é tão boa assim? É melhor que a chinesa? Com certeza é melhor que a chinesa. Agora, se a Sinovac é tão boa, por que vão trabalhar com a de Oxford? Por que não vão aplicar no povo deles? Aí que é aplicar no brasileiro. É uma brincadeira de mau gosto. É isso que eu não consigo entender. Está aqui a reportagem. A Shenzhen Kang Tai Biological produzirá a potencial vacina da Covid-19 da AstraZeneca na China. Afirmou a farmacêutica britânica nesta quarta-feira em seu processo de acordo para abastecer um dos países mais populosos do mundo. Está aqui. Será que a vacina é tão boa assim? É isso que eu quero entender. São só questões, perguntas que eu estou fazendo. Por que essa fala do Mourão? Por que ele tem que se pronunciar sobre isso? Se é algo que tem que ser decidido pelo presidente e não por ele? Por que não perder ou deixar passar essa grande oportunidade de se manter calado? E não atrapalhar o que está indo bem? A maior parte do povo não quer receber essa vacina. Vai comprar a vacina, o povo não vai se vacinar. Quando tiver outra vacina disponível, você pode apostar que o povo vai em massa se vacinar. Eu, particularmente, não quero tomar vacina nenhuma. Eu quero ter o meu poder de decisão. Se eu quero tomar ou não. Não quero obrigatoriedade de nada. De nada. Quero simplesmente eu mesmo decidir. Se eu achar que é bom, eu vou e tomo. Se eu achar que é ruim, eu não tomo. A vida é minha. Não é do Estado. Não pertence ao Estado. O Estado não tem que se meter na minha vida. E o governador Doria tem que deixar o seu projeto de se tornar o Xi Jinping paulista e abandonar essa ideia esdrúxula e ridícula de obrigar as pessoas a se vacinarem com uma coisa que a pessoa não quer ainda. Que nem eficaz é. E parar de querer mandar o dinheiro brasileiro para empresas chinesas. É isso que ele tem que fazer. Agora, é impressionante como membros do governo também não perdem a oportunidade de causar polêmica. Mourão, fique quietinho. Deixe de falar. É imprescindível que você se mantenha em silêncio. Porque quando você está falando, está causando apenas polêmica e dando mais força para a esquerda. Por favor, cale-se. Um grande abraço. Que Deus abençoe.